Durante toda a manhã, o clima foi tenso na porta do complexo prisional aqui em Aparecida de Goiânia. Muitos policiais entrando e saindo, familiares também se aproximando aqui em busca de informação. A gente já vê a movimentação de policiais aqui já controlando o acesso e lá na frente a gente já vê um grupo. Vamos descer aqui, André, para a gente ver. Já tem um grupo ali de familiares conversando ali com policiais, buscando informação também a respeito disso aqui. A gente já percebe, né, várias mulheres, várias mães, esposas, companheiras de presos, elas vieram até aqui o complexo prisional em busca de informação. Agora, vocês foram avisados ainda durante a madrugada de que estava acontecendo alguma coisa lá? Sim, 5 horas da manhã, nossos maridos, como todos sabem que lá dentro existe celulares e mais coisas, ligaram para nós avisando que a polícia estava entrando e atirando em todo mundo. Porém, o que eles estão passando para nós é que a ala C invadiu a ala B e da ala B eles, como não tinham como fugir para outro lugar, eles quebraram a parede e dirigiram-se para a ala 310, que na verdade é o fundo da cadeia, cadeia, que é onde tem o mais espaço para eles estarem correndo e com certeza já devem ter mortos. Inclusive, vocês receberam, inclusive, áudios que dá para ouvir o barulho, a tensão lá dentro. Sim, sim, tem áudio dos tiros e tem áudio de todos eles pedindo, pelo amor de Deus, que não sabia para onde iria, porque lá eles ficavam recuados, eles não têm para onde correr. Eles fizeram uns muros lá e os muros são muito altos, não tem como eles fugirem. Então, se a polícia entrar, eles vão matar quem quer e quem não quer. E pode falar que era entre eles, porque as armas que tem lá são 9mm, as mesmas usadas pela polícia. Como é que fica essa situação de vocês aqui? Vocês não conseguiram informações oficiais até agora? Não, eles não dão informação para a gente, impediram, fizeram uma barreira para os familiares não descerem e não estão dando informação nenhuma, se a gente só vê descendo a golpe, o giro e a rotam, e ambulâncias. E aqui pelos celulares, dá para a gente ouvir áudios enviados pelos presos para as companheiras aqui do lado de fora. Olha aqui, dá para a gente ouvir, inclusive, barulho de tiros. Tem aqui áudios. Eles mandaram esses áudios num momento de tensão lá dentro. Isso, na hora que estava acontecendo, tudo lá dentro. E assim, qual a informação que eles receberam, que eles passaram para vocês aqui? Não, só que estava acontecendo que eles invadiu e que estava querendo matar todo mundo da Alabê. Quem estava querendo matar? Os povos da Alacê. Quem estava na Alacê estava querendo invadir e matar o pessoal da Alabê. Isso. E também, através de telefones celulares e aplicativos de mensagens, vários presos mandaram mensagens durante a rebelião, durante o motim, para os parentes. Não sei o que está acontecendo, não, na real. Não sei se foi lomba, não sei se foi o que pegou, não, mano. Esse trem está louco aqui, mano. Os caras subiram aqui do teado aqui, deu tiro nos caras aqui da Alacê aqui. E aí... Mas, tipo assim, velho, ninguém invadiu ainda, não. E aqui, ó, na frente, né, está interditado lá, as famílias não podem descer. Mas, a todo momento, a gente vê a movimentação. Aqui, policiais do giro, né, subindo e descendo. Policiais também da Rotam, aqui o pessoal, né, entrando aqui. Lá do outro lado, a gente vê várias viaturas do corpo de bombeiros que foram, né, bombeiros que foram acionados em função do motim. Que, segundo a administração do sistema prisional, teria começado ali por volta das quatro e meia da manhã. Teve algum atendimento que fugiu da rotina? O que foi o trabalho de vocês aqui? Ô, Luares, nós fomos acionados ainda na madrugada, tá bom? E o nosso trabalho se resume a esse posicionamento aqui para possível intervenção, tá bom? Nós não entramos no complexo, propriamente dito. Então, não houve atuação nem no tocante a combate a incêndio, nem em resgate pré-hospitalar. Nesse momento, aqui, uma correria de parentes, de presos. Aqui, vamos acompanhar. Aqui, vamos chegar aqui, André, pra gente ver. Parece que tem um policial aqui, militar, que vai confirmar, passar alguma informação. Vamos acompanhar aqui, por parte do tenente-coronel Granja, vai passar. Já foi localizado uma arma de fogo lá no interior do presídio. E está ainda fazendo a vistoria nas alas envolvidas para tentar localizar mais arma de fogo ou qualquer objeto que possa causar lesão nos detentos. E agora a gente acompanha aqui a saída do pessoal da cavalaria, da polícia militar, que participou dessa operação. São vários homens aqui da cavalaria da PM. O Júri Mar, que é presidente da associação que representa os agentes penitenciários, vai dizer pra gente. O que teria motivado tudo isso aqui, Júri Mar? Olha, Olóres, é uma situação complicada que está acontecendo no Estado de Guiais. Isso não é segredo pra ninguém. Houve, há exemplos que houve mais anteriormente, ontem, no presídio de Semiaberto, e depois, consequentemente, na POG, uma briga entre alas internas, ali, entre detentos, entre eles mesmos. Nós, com o grupo de operações penitenciárias, com o apoio das forças de segurança da polícia militar, intervimos rapidamente, graças a Deus e graças à operacionalidade técnica dos grupos empregados, não houve nenhum óbito, não houve ninguém ferido com gravidade. O sistema prisional tem oito anos que ele está estagnado, não é só de 2014 pra cá. Não cria-se vagas e a população carcerária, nos últimos quatro anos, cresceu 60%, que é um crescimento acima da média nacional, que gira em torno de 7%. Portanto, se houve um crescimento, se aumentou a população carcerária, não tem servidor, não tem vaga, o caos está instalado. A situação é crítica, a situação está controlada agora, porque houve um investimento imediato, uma incrementação de horas extras, de AC4, portanto, nós temos servidores agora e vamos reagir contento, igual aconteceu hoje. O resultado foi positivo, mas o sistema não consegue se manter só com horas extras. Tem que ter concurso público, chamar servidor pra trabalhar e a lei ser cumprida. Aconteceu aqui o problema na POG, que é a penitenciária Odeni Guimarães, aqui onde ficam os presos condenados. Só que, lá na frente, daqui dá pra gente ver o semiaberto. Fica um, dois quilômetros daqui, né, Júlio? É aproximadamente dois quilômetros e meio. Foi lá que, na segunda-feira, aconteceu a rebelião, em que nove presos morreram, vários ficaram feridos, fica naquela região. Lá são os presos do regime semiaberto, né? Agora, aqui tem essa outra situação. A POG, que é o antigo cepaigo, abriga hoje cerca de 1.800 presos. Qual é a capacidade dessa penitenciária hoje aqui? A penitenciária foi concebida na década de 60 para abrigar 600 presos. E hoje tem 1.800? 1.800, ela tem três vezes a capacidade dela na mesma estrutura da década de 60. Ou seja, aumentou o número de presos, mas não ampliou o tamanho. Foi feita uma reforma, diga-se de passagem, uma boa reforma. Deu uma segurança maior, foi muito bem feita. Mas não deu a segurança necessária e nem mudou o prédio. O prédio é o mesmo. As reformas que foram feitas foram a criação de novos muros, pavimentação da parte que não era pavimentada. Deu uma segurança? Deu sim. Mas não está nem próximo do ideal para abrigar 1.800 presos. Os investimentos que estão sendo feitos no Estado de Goiás não têm surtido efeito no sistema prisional. Os investimentos têm que ser reais, palpáveis. A gente confia no trabalho do governador, do secretário de Segurança Pública. Mas tem que sair do gerundismo político. Eu estou fazendo, estamos tentando, vamos conseguir. Na prática? Na prática, tem que implementar emergencialmente concurso público, investimento, equipamentos de proteção individual e, principalmente, Olóres, respeito ao servidor, que é o servidor mais mal pago do Brasil, é hoje o agente de segurança pública do Estado de Goiás, que tem um salário inicial vergonhoso de 1.500 reais. Dentre as medidas que foram anunciadas pelo governo do Estado está a criação de uma diretoria que tem status de secretaria, que foi assumida pelo coronel Edson Costa. E agora, o que a gente vê é que explodiu essas rebeliões, esses motins por vários presídios em Goiás, lá na região do Vale de São Patrício de Araguá. Tivemos aqui em Aparecida, tivemos em várias regiões. Qual é a saída para, pelo menos, amenizar a situação, Júlio Irmã? Contratar agentes penitenciários temporários, sem concurso público, com treinamento rápido, isso pode ajudar ou vai ser só um remendo? Pode ajudar, vai ajudar, mas não é o ideal jamais. Profissional da área de segurança pública deve ser efetivo. Treinado. Deve ser treinado adequadamente, ter um plano de carreira e ter uma valorização profissional que o motiva a prestar um serviço de excelência, igual foi prestado ontem e hoje aqui pelos grupos táticos. Nós estamos vivendo contrato temporário há 8, 10 anos no sistema prisional. Qual é a ação emergencial que dura 8, 10 anos? O governador já devia ter tomado a postura e feito um concurso público com 2 mil, 3 mil vagas, que é o que necessário para se tocar o sistema prisional goiano. Hoje é cerca de 5 mil agentes. Nós temos 20 mil presos nos presídios goianos. Quantos agentes? Nós temos 1.700 agentes e vou te explicar. Desses 1.700, 400 agentes estão na área administrativa e grupos táticos. 1.300 agentes estão na área operacional para custodiar 20 mil presos divididos em 4 plantões. Então, esses 1.200... Quer dizer, por dia nós temos quantos agentes cuidando de 20 mil presos? Nós temos cerca de, vamos fazer a conta, 1.300 agentes dividido por 4 vai dar, digamos assim, 350, 333 agentes. Então, por dia nós temos 300 agentes cuidando de 20 mil presos? 20 mil presos. Com a incrementação de horas extras, pode chegar a 450 agentes para tomar conta de 20 mil presos. É uma desproporção surreal. E aqui, nesse caso aqui, a situação foi controlada. O Tenente Coronel Marcelo Granja, que é a Sessão de Comunicação da Polícia Militar, volta a falar com a gente aqui, Coronel, já se sabe o que motivou esse princípio de rebelião aqui? Quando começou uma movimentação estranha dentro da POG, porque as outras vezes estavam correndo semiaberto, agora ocorreu no POG, começou uma movimentação estranha na madrugada, de imediato as tropas que aqui estavam já realizaram o adentramento, onde foi realizada a contenção. Essa parte do que aconteceu em si, quem que queria, se teria alguma ala querendo invadir outra ala, isso aí vai ser verificado posteriormente. Mas o que nós podemos afirmar é que, através de uma ação enérgica, rápida, técnica, foi que não teve nenhum óbito no local, nenhum preso morto, e situação de um ou outro preso, situação leve, lesão muito leve. Tem algum preso que vai ser transferido daqui para outro local? Como é que vai ser? A situação da administração penitenciária é que vai verificar a situação, se vai transferir, se não vai, se vai permanecer. Então, essa é a parte mais administrativa do pessoal da CEAP. O que aconteceu foi nas alas do fundo, começou uma movimentação muito forte, e com barulhos, e até alguns relatando até alguns disparos. Foi aí, então, que a Polícia Militar, conjuntamente com o golpe, as Forças de Segurança Público, fizeram o adentramento e fizeram a contenção. Agora, nós não podemos aqui afirmar que a ala tal, tentou invadir a ala tal, com briga de facção, mas que o problema está aí, está aí. Começou no semiaberto e agora passou para a POG. Agora, a partir desse momento, final de semana aí, a Polícia Militar vai aumentar essa vigilância, não só nos presídios aqui de Aparecida, mas de outras regiões que têm apresentado problemas, como é o caso do Rio Verde, Jaraguá também, já que onde essas facções já teriam dado sinais de atuação? Sim, desde quando ocorreu, aqui já está reforçado. E a determinação do nosso Comandante-Geral é que em todo o Estado, onde tenha um presídio, a Polícia Militar deverá estar sempre atenta, aumentando o efetivo de patrulhamento nas mediações, porque a nossa parte é mais a parte externa. Na parte interna, em caso de extrema necessidade, porque a situação de adentramento fica para o golpe fazer o adentramento. Mas é lógico que a Polícia Militar, através de sua unidade especializada, do Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão de Choque, o Graé, Cavalaria, o Giras, demais unidades especializadas por Esmitar, fazem esse deslocamento para um apoio ao pessoal da área interna. E aqui em frente ao complexo prisional, mães, esposas, companheiras dos presos, não sabem como vai ficar o domingo, que é o dia de visita, porque até agora ninguém trouxe uma informação para vocês de como vai ser o domingo aqui. Nós não sabemos como que vai ser. Nós somos muito humilhados, as mães dos presos, os familiares dos presos, é muito humilhado aí dentro, na hora de passar os alimentos, na hora de passar a comida na visita. É um absurdo. O que essa senhora está dizendo é que o número pequeno de agentes penitenciários que dificulta a segurança lá dentro, também reflete aqui fora. O dia de visita, vocês acabam ficando até cinco horas na fila, porque não tem agentes para orientar vocês na hora de entrar. É verdade, nós ficamos no solo, na chuva. Autoridades que vão aí na televisão falar que os presos são amparados pelo governo é totalmente mentira. Nós, parentes, sabemos o que passamos aqui. Toda quinta-feira, a gente traz uma feira, uma compra aqui para eles, porque se não for do nosso bolso que sai a comida que eles comem lá dentro, eles passam fome. E o número pequeno de agentes aqui no complexo prisional acaba trazendo uma série de problemas. No Natal, por exemplo, tinham mais ou menos 1.300 mulheres e companheiras de presos aqui e apenas dois agentes para controlar essa entrada. Vocês que chegaram aqui por volta de oito horas só conseguiram entrar que horas? Mais de meio dia. Só dois agentes de humilhação, elas rindo da gente. A gente com criança no colo, tendo que esperar esse tanto de horas. Se tivesse mais agentes, poderia agilizar essa fila? Poderia, né? Mas não chama, faz concurso, não chama. Só fica esse montinho aí humilhando a gente, maltrata a gente, não quer nem saber.